Onde o covarde do cara tirou a vida da ex-esposa, tá aí, tá na tela, e também do filho. Por que é filho? Porque ele foi registrado por esse covarde. E nesta casa, certamente, um dia havia a sensação que tinha amor, que tinha sentimento dentro dessa casa, porque o cara não era pai desse garoto e registrou como filho. Então, em dado momento, tinha paz, tinha tranquilidade nesse lar. Mas veja como você não pode simplesmente ignorar os sinais. Na pele de um cordeiro estava um demônio. Porque eu não consegui entender que o mesmo homem que deita numa cama e que diz que ama, que abraça um filho que diz que ama, ele seja capaz desse mesmo recipiente exalar tanto mal, sair tanto mal, tanta perversidade. O cara que é capaz de matar um filho, o primeiro filho de 14 anos, Ah, Fábio, mas não era filho dele. Você tem alguma dúvida se o garoto de 8 anos que era filho dele e o de 8 meses que estava no colo, se tivesse ficado, ele tinha matado todo mundo dentro de casa? Ele tinha passado a faca em todo mundo dentro de casa? Ele tinha matado todos, certo? E aí, gente, tem um detalhe que eu quero chamar a atenção, a Cristina falou agora há pouco e é verdade, Cristina. Um caso desse, óbvio que é um crime mais perverso que você pode imaginar, mas a perversidade tem um grau ainda maior. O crime foi cometido na frente de uma criança de 8 anos, que para não morrer fugiu com um irmãozinho de 8 meses e que perdeu, além da mãe, perdeu o irmão de 14 anos. Você imaginou o trauma que essa criança não vai ficar? Você já imaginou o peso psicológico que essa criança não vai ficar? O que será dessa criança nos próximos dias? A delegada disse que a gente está esperando ele se acalmar, a ouvida dele não é uma ouvida fácil de ser feita, você não escuta uma criança com a mesma técnica que faz a escuta de um adulto, você não pode fazer isso. Tem toda uma característica própria para se escutar uma criança que é vítima de um crime desse, que presenciou um crime desse, mas ela está muito assustada. Mas ela tem 8 anos e já sabe o que aconteceu. Eu tenho um filho de 7, ele tem consciência do que acontece dentro de casa. E a mãe, certa que poderia acontecer uma tragédia ainda maior, e aí é o instinto da mãe agindo. É o amor da mãe agindo. Ela pega a criancinha de 8 meses, coloca no colo do filho de 8 anos e diz, foge meu filho, corre, porque vai morrer todo mundo. O rapazinho que já ia fazer 15 anos, está aqui a foto dele, já um pouco maior, tentou defender a mãe. Com instinto também de amor e de defesa, tentou defender a mãe. E foi o primeiro a morrer. A delegada disse que esse jovem tinha marcas de faca no rosto, na face. Você tem noção? Eu vou narrando, eu tenho dificuldade de narrar os fatos, porque é muito pesado. A gente vai narrando e vai vendo como foi a impressão, como foi a impressão de maldade neste crime, nesta casa, dentro desse lar. Esse garoto tentou defender a mãe e também morreu. Eita, Jesus do céu! É difícil acompanhar um negócio desse, viu?